Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Deixo de alimentar a negatividade, a amargura, a mágoa ou o ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, um ser belo, inteligente, capaz, um ser amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e tudo o que possa me ajudar na minha caminhada. A minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada e triste. Nesse instante me liberto. Me liberto dos traumas dos meus antepassados. Me liberto das crenças limitantes. Me liberto dos dogmas nocivos. Me liberto dos julgamentos sociais que tentavam me definir. Me liberto das relações tóxicas que vivi. Me liberto dos pensamentos de tristeza, pobreza e dificuldades que conservei. Me liberto agora de todas as situações mal resolvidas do meu passado. Estou aberto para um novo ciclo em minha vida. Estou pronto para receber as bênçãos que o universo me envia agora. Estou pronto para as infinitas possibilidades. E assim já está sendo feito. Gratidão.